A Imotemplários apresenta Moradia dos anos 60 em muito bom estado, com um jardim bem cuidado, um terreno agrícola com vários tipos de árvore de fruto, poço, uma arrecadação, adega, forno a lenha, alpendre, uma sala exterior com lareira e uma casa de banho com polibar. Dispõe de lugar para capoeiras e colheiras, arrecadação para tratores, acesso privado ao Rio Nabão, completamente vedado por muros e vedação. A casa na casa é composta por uma cozinha nova toda equipada, uma suíte com WC com polibar, sala com recuperadora pellet e janelas em alumínio com vidro duplo. Ainda encontramos um jardim interior com lareira tipo lentejana, um escritório quarto com WC de serviço e uma arrecadação. No piso de cima temos mais uma sala, um quarto com roupé, dois quartos, um deles com varanda, uma casa de banho com banheira e ainda um sótão com três divisões. O telhado foi todo refeito, histórias novos, alarme e a casa está ligada ao saneamento básico. A frente da moradia está virada à norte e tem todas as condições para ser a casa dos seus sonhos. Marque já a sua visita pelo 910-025-004. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.